Música Olá amigos do canal do Leite, eu sou Maurício Santolini e no programa da TV Jersey de hoje vamos visitar uma propriedade destaque na criação de gado gérsia no estado do Ceará. Estamos falando da Fazenda Rabichola, localizada no município de Itapiúna, no estado do Ceará. A fazenda é capitaneada pelo Dr. Leopoldo Vasconcelos e pelo seu filho, Eduardo Vasconcelos, e tem como diferencial ter sido pioneira na criação de gado gérsia no nordeste do Brasil. A Fazenda Rabichola tem foco na produção leiteira, com um criterioso trabalho na venda de sua genética de ponta, além de frequentes participações nas principais exposições cearenses, onde obteve importantes premiações e reconhecimento nacional dentro da pecuária leiteira. Música A paixão pela pecuária de leite é pioneira há muitos anos. Eu conheci muitos amigos que tinham no sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Aí comecei a me interessar por gado de leite, né? E aí eu até andei criando um pouquinho de gi, mas os animais eram muito grandes, quebravam tudo. E as fazendas que eu visitei de géssia, a docilidade do animal foi quem me fez decidir a começar a criar géssia. E aí o géssia não quebra, não quebra cerca, o géssia para tirar o leite não precisa nem amarrar, tá entendendo? Então foi... E segundo, a qualidade do leite géssia, que no mundo inteiro é mais valorizado porque tem muita gordura, muito... O leite é rico, pronto, gordura e proteína. Aí foi o que eu fiz, comecei a criar. Aí trouxe de fora, inclusive, pouquinhos animais, mas trouxe dos Estados Unidos, mas mais do sul do Brasil. E aí comecei a desenvolver. E depois fui pioneiro de gado de géssia aqui. A sucessão familiar nas fazendas leiteiras tem sido trabalhada tanto para a continuidade do negócio, quanto na preservação do conhecimento e da experiência acumulada ao longo dos anos e das gerações. Na fazenda Rabichola, a sucessão tem um forte vínculo emocional e motivacional, resultando na continuidade dos trabalhos realizados em prol da atividade leiteira, com o comprometimento e dedicação contribuindo para o crescimento e o sucesso do negócio. Eu tenho quatro filhos, né? E três homens e uma mulher. Agora, o interessado mesmo no gado é o Eduardo. E ele praticamente é quem toma conta. E assim faz, tá entendendo? Na família, então, é muito importante. A fazenda Rabichola se originou num sonho do meu pai. Ele nasceu no interior e quando ele era já profissional, ele cresceu. Eu tinha cerca de 10 anos, na década de 80, ele realizou esse sonho. Ele adquiriu essa propriedade. A gente está há cerca de 25 anos criando o Jesse. E é uma raça que se adaptou muito bem, né? A nossa região, que é bastante seca. E a gente vem evoluindo e crescendo dentro dessa raça maravilhosa que tem. A fazenda Rabichola, ela tem hoje 100 hectares, né? Nós usamos cerca de 30 hectares apenas. As outras, a gente tem uma área de mata verde para preservação, de reserva. E a gente está produzindo em média de 300 litros de leite dia. Hoje a gente está com uma média de 18 vacas em lactação apenas. A gente tem uns três funcionários, dois que cuidam do manejo do gado, um que cuida da parte de irrigação. São 12 hectares de irrigado. A gente possui energia solar aqui, que ajuda a agregar valor, sustentabilidade, né? Dentro de hoje, que a gente... Nossos clientes, quando vêm aqui, já notam a diferença, né? Já olham com outro olhar, né? O público hoje pede isso e a gente agrega valor no sentido também de economia financeira, né? Então a fazenda hoje, ela não só o leite produz, que ajuda na manutenção, mas a genética que dá o pulo para a gente ter um resultado financeiro mais adequado, melhor. Nosso foco hoje é fazer genética, fomentar a raça, fazer a genética e vender. Então a gente é referência, a gente consegue produzir esses animais e vender para o Nordeste todo. A gente sabe que produzir leite ou estar não é fácil, Então a gente quer tanto fomentar como a gente consegue fazer o complemento e um ganho financeiro de acordo com a genética que a gente produz aqui. A gente consegue hoje ter um trabalho dentro da genética da raça e faz uma produção de leite, que a princípio a gente vende para o laticínio, mas a gente está querendo verticalizar, juntar os criadores, que tem vários hoje no estado do Ceará, para a gente poder fazer nosso produto diferenciado dentro do leite, que é o melhor leite, para a gente fazer nossos queijos, nossos doces de leite. A gente começou, iniciou desde 1995 o treinamento dos nossos funcionários pelos nossos veterinários da inseminação artificial, Então a gente faz esse melhoramento genético desde então, por isso que a gente consegue ter um bônus hoje de a gente poder vender genética. E a gente procura, faz genoma dos animais, dos animais jovens, para a gente fazer o melhor acasalamento. Procura hoje as melhores centrais de sêmen, para poder fazer que esse resultado venha para o fenótipo, dentro do nosso resultado, tanto para leite como para a pista. A rotina na faena rabichola, a gente começa às quatro e meia da manhã. A gente traz o gado aqui, dorme nos piquetes, vamos para a sala de ordenha. Quando a gente termina a sala de ordenha, volta novamente para os piquetes, aí a gente vai dar o leite das bezerias que tomam leite, tem umas bezerias, a gente vai botar ração de manhãzinha cedo. Aí quando termina, tem toda a limpeza da ordenha, que você sabe que é o necessário, que a gente vai deixando tudo limpo. Uma profissão que eu escolhi, eu adoro, eu amo, eu trabalho com gesto, e outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu era um garoto muito jovem, e o doutor Leopoldo me deu a oportunidade de eu fazer alguns cursos, cursos de tratar de animais. E com o tempo, já tenho vinte e tantos anos de trabalho com o doutor Leopoldo, me apaixonei de uma forma que, para mim, não existe a raça géssica, que é eu trabalhar. São os animais doços, são os animais que facilitam até o trabalho do manejo do dia a dia, são os animais que você não precisa botar a bezerra ao pé, como a gente chama, que nem as outras raças que a gente tem. A gente tira na ordenha, a vaca fica totalmente quietinha, e tanto que você vai ordenhando, já dá tempo de você fazer outra coisa, quando a ordenha você sai ali, faz outra coisa, e volta, não tem problema, se terminar a ordenha fica quietinha. É um animais muito dócil de você trabalhar, é fácil, fácil mesmo. Nosso sistema é um sistema de pastejo rotativo, onde o gado passa um dia em cada piquete, após isso ele é adubado, irrigado. A gente tem 12 hectares de piquetes irrigados, entre Tanzânia e Corte Croce, e numa dita silagem viva, a gente tem o capiaçu, a palma forrageira e a cana-de-açúcar que a gente usa nos períodos de estiagem para complementar ou para aqueles animais que acabam ficando um pouco presos. Então, nossa rotina é um pastejo rotativo, o animal não fica confinado em si, só alguns específicos, um pré-parto, ele está parindo, então a gente tem essa rotina. E a ração, a gente não produz aqui, a gente compra ela balanceada, mas de acordo com a produção, de acordo diretamente com o gado leiteiro. Os animais da fazenda Rabichola são 100% registrados na Associação dos Criadores de Gado Gérsia Brasil. A Gérsia Brasil, o registro do rebanho, traz diversos benefícios que impactam diretamente na gestão e no desenvolvimento da propriedade, através do controle genealógico das gerações. Além disso, a fazenda está presente nas principais exposições do Estado do Ceará, promovendo a raça Gérsia e apresentando os trabalhos do criatório e buscando avaliar e melhorar a qualidade do seu rebanho. A fazenda Rabichola participa de exposições há mais de 20 anos, ela é uma das referências aqui no Estado, e ela consegue fazer esse duplo caminho de pista e de leite. É muito bom, porque é uma forma, uma maneira que a gente tem de avaliar a qualidade dos nossos animais. A gente vai comparar com os outros, no que se refere à parte física, a produção do leite, a reprodutividade, se está sendo boa ou não. E a gente aprende com os colegas coisas que a gente nem observava e passa a observar o que a gente viu nos outros colegas que criam. Quando a gente fala em associação, a gente está falando de pessoas com um objetivo comum. E a raça Gérsia aqui no Ceará tem uma associação forte. Ela consegue agregar, ela consegue fomentar, ela consegue chamar novos criadores, pequenos, grandes. Ela é exemplo na região Nordeste, a Associação Cearense de Criadores de Gado Gérsia. Então, ela já vem de uma longa data e ela, inclusive, não é à toa que ela já está trazendo etapas da Nacional para a exposição aqui em Fortaleza, aqui no nosso estado. Então, a importância de a gente andar junto, caminhar junto, conseguir ter conquistas, parcerias, melhorar o poder de barganha dos produtores, para poder melhorar os fluxos, melhorar, diminuir os custos. E a gente dividir as experiências dentro da associação. Fundamental o registro. Você ter tudo na sua mão, sabendo que aquilo ali é a verdade. E quando você vai formerecer algum dado, por exemplo, para a Associação Brasileira, você diz que é tudo registrado, no nome da fazenda, na sociedade cearense e na Brasileira. E os sêmenes utilizados, são comprados sêmenes, que são reconhecidos pela Associação Brasileira e a Internacional de Criador de Gado Gesso. A amizade dos gestos no Brasil é muito grande. E o Ceará não fica atrás. Quem cria o gesto no Ceará são amigos. Quando um tem um problema, os outros ajudam. Nos comunicamos com muita frequência via internet, via telefone. E lá na região, como os animais são muito dóceis, todo mundo adora o Gado Gesso. E lá a gente até, de vez em quando, vende um macho, ou vende fêmea, para o Camada começar a criar alguma coisa lá. O leite, hoje, é um dos alimentos, como todo mundo sabe, mais ricos que tem. E os seus derivados, cada vez mais gourmetizados e mais gostosos. E como o público hoje pede, mais saudáveis, conseguem levar uma proteína, um nível de gordura adequado, todos os nutrientes, para o ser humano. Eu acho que a gente tem que fomentar aqui o leite e explicar que o leite é um alimento muito rico, é um alimento produzido dentro do nosso próprio país, é um alimento que acaba sustentando, inclusive, famílias que vivem disso, pequenas famílias, agricultores familiares, pequenos produtores que vivem ao redor do leite. E ele fomenta, roda a economia de muitas regiões do Brasil e ele alimenta o ser humano muito bem. É uma fonte de cálcio, uma fonte de proteína. E eu acho que a gente deve também ter isso em mente e passando para os nossos clientes, para os nossos consumidores, que é uma fonte adequada de alimento. O Canal do Leite, através da TVGersey, agradece ao Dr. Leopoldo e ao Eduardo pela receptividade da nossa equipe na Fazenda Rabichola. Não deixe de nos acompanhar em nossas mídias sociais, através do Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e também pelo nosso site. TVGersey, o Canal do Leite. ST Genetics, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Sani Química, tecnologia a serviço da qualidade. Feno Rio Paraná, qualidade em feno e pré-secado. Calbus, excelência em saúde animal. Nitrogênio, uma parceria de confiança. Futuro Máquinas Agrícolas. Agrofiscal, o contador do produtor rural. Nasir Pens Consultoria. MX do Brasil, automação para produção de leite. Sob controle Fazenda, sua fazenda na palma da sua mão. Descarbonize Soluções, melhores soluções energéticas para você. Agropecuária Arapari, Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil. Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. Gado Holando, Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. Laboratório Parleite, ajudando a cuidar do seu rebanho e do seu negócio. Legenda Adriana Zanotto Ader echoes de Deus油, Aperdo listas que você está fazendo o nosso tempo. Magropecuária Arapari, Efra,